Ocorro té galho ... Por favor Professor Eu vou compartilhar Ó, ó, ó Aqui O professor O professor E aí, espera Tá fazendo a carta Tá fazendo a carta Tá fazendo a carta Eu não entendo O cara O cara Abre o Priscilene 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 Tô batendo o professor Ai, fora Tá rindo Tchau 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 Oi, gente Presente Eu Tchau 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 Tchau